Música Olá meus amigos do Youtube, sejam todos bem vindos a mais um vídeo aqui no canal sem esse numismático E meus amigos, 2023 já está na porta, tá? E isso faz com que o mercado numismático mexa-se bastante, tá? A dinâmica de todo o mercado numismático vai se modificando no final do ano Isso porque muitos autores já vão trazendo novos livros e novos catálogos Atualizando aí os valores das peças que vão valorizar ou desvalorizar, tá? Então fica ligado aqui no canal, tem muito vídeo chegando com novas atualizações, novos valores, novas peças conhecidas Eu tenho certeza que você não quer perder, então se inscreve no canal e ativa as notificações pra não perder nada, beleza? Então sem mais delongas, bora pro vídeo! Música Bom meus amigos, vamos lá, sem enrolação, de forma prática e objetiva Eu já vi muita gente se desfazendo das moedas das Olimpíadas Porque ouviu dizer que elas não valem absolutamente nada, tá? E aí a gente tem que tomar muito cuidado com a questão do absolutismo ou sensacionalismo No que se refere a valores ou desvalorização das peças, tá? Todo mundo já sabe, ou pelo menos a grande maioria das pessoas Pelo menos quem acompanha o trabalho do canal Ciência Numismática Já tem conhecimento de que a moeda da bandeira, sim, é a mais valiosa de todas Só na moeda da bandeira você consegue 60 ou 80 reais Encontrando no troco aí tranquilamente até 100 reais Se tiver em um bom estado de conservação, tá? E as outras moedas, muita gente diz que não vale nada E calma, vamos devagar, tá? Presta atenção no que eu vou dizer aqui No geral, elas realmente não possuem nenhum valor específico, né? A não ser a moeda da bandeira Mas olha só esse parêntese que eu vou abrir aqui, tá? Tem muita gente nova aqui no canal, tá chegando agora Não entende muito bem a linguagem Então eu vou fazer um exemplo aqui bem rápido e bem prático, bem objetivo Aqui nós temos três moedas, tá? Uma moedinha com reverso horizontal pra esquerda Veja que o reverso da moeda tá direcionado para a esquerda Eu vou filmar aqui de cima pra facilitar A outra moeda tem um reverso pra direita, né? Tá invertido pra direita, desculpa E a terceira moeda tem um reverso invertido aí De ponta cabeça, né? Então é um reverso invertido Detalhe aqui, gente Muita gente falsifica esse tipo de erro Tirando o núcleo e rotacionando ele Tanto pra esquerda como pra direita Ou um reverso invertido total na vertical, tá? A forma mais prática de você verificar Se o núcleo foi removido e falsificado a rotação É se as linhas estão ou não alinhadas, tá? Essas linhas aqui do anel com o núcleo Elas precisam estar perfeitamente alinhadas Porque quando o reverso é verdadeiro A cunhagem aconteceu ao mesmo tempo No anel e no núcleo Então todo o design ele precisa estar alinhado Se o núcleo estiver rotacionado Mas não estiver alinhado com o anel Significa que alguém maliciosamente tirou o núcleo E o rotacionou Então é um reverso rotacionado falso Beleza? Dito isso Dado esse parêntese e essa introdução Pra quem tá chegando agora Verifiquem as moedas das Olimpíadas Em relação a rotação do seu reverso Se tiver um reverso invertido ou um reverso horizontal Galera, essas moedas atingem até 500 reais Em um bom estado de conservação De 200 a 500 reais Então a gente tá falando de um valor bem significativo Então eu vi muita gente se desfazendo Das moedas das Olimpíadas Sem fazer essas verificações De reverso invertido De reverso horizontal Que são as verificações mais valiosas Eu não vou nem considerar aqui Matriz duplicada Boné, né? Que é a descentralização de cunhagem Enfim, existem vários erros e variações Que possuem valor agregado Bem significativo a essas peças, tá? Mas eu vou me ater hoje só Nessas duas perspectivas De reverso invertido e reverso horizontal E a moedinha da bandeira Agora vamos começar aqui Um papo mais sério, galera A coleção das Olimpíadas Pra 2023 Em um estado flor de cunho Aí a coisa fica muito séria, tá? Hoje, uma coleção como essa Flor de cunho No Blisten original Com selo holográfico Tal como essa coleção Que eu estou apresentando pra vocês O valor mais barato Que você vai conseguir Essa coleção completa É 2 mil reais, tá? Isso, barato, tá? É uma coleção difícil Tá ficando cada vez mais difícil De ser encontrada E tem um detalhe, galera Esse ano tem Copa do Mundo Já parou pra pensar nisso? Esse ano Tem Copa do Mundo Aí tem gente que vai dizer assim Ah, mas Copa do Mundo Não tem nada a ver com Olimpíadas Mano Isso aqui atiça O desejo A cobiça de colecionadores, tá? Quem for colecionar peças Da Copa do Mundo E sempre tem Tem peças Colecionáveis, né? Quer sejam circulantes Quer não sejam circulantes Isso atiça O desejo De novos colecionadores, tá? E as moedas das Olimpíadas É até o momento A maior coleção Em termos numéricos São 17 moedas Comemorativas É a maior coleção Que nós temos Em território brasileiro Recentemente E cobiçadamente, tá? Então essa coleção Tende a valorizar Muito, tá? Hoje Ela já está valendo 2 mil reais A gente sabe que De um ano para o outro Esse valor Pode dobrar E até triplicar Haja vista A procura Pelas moedas Em questão, tá? Então novos livros E novos catálogos Estão chegando aí Com novos valores E valorizações Então quem espera Sabe o fruto, né? Sabe o valor Que o fruto tem Só quem sabe esperar Sabe os frutos Que o tempo dá Tá? Então é muito importante Saber esperar A coleção É o investimento A longo prazo Tem muita gente Que investe em coleção Já quer ter um retorno Em menos de um ano Em menos de dois anos Galera Investimento em coleção É o investimento A longo Médio prazo Tá? Então a coleção Das olimpíadas Hoje Vale dois mil reais Esse valor Para 2023 Pode ter um aumento De até 50% Ou quem sabe Até de 100% Dependendo da procura E a cobiça Justamente por esse ano Termos Copa do Mundo Galera Exatamente Tá? Então fica ligado Que os novos livros Os novos catálogos Vão estar trazendo Essas atualizações E os próximos vídeos Aqui no canal Serão sobre as perspectivas De valorização Para 2023 Das moedas De 1 centavo 5 centavos 10 centavos 25 50 E de 1 real Não comemorativas Tá? Vai ser um vídeo Para cada valor facial Porque em cada valor facial Galera Tem muita moeda Tá? Tem muita moeda De 1 centavo De 5 centavos Tem muita moeda De 10 De 25 De 50 E de 1 real Então eu vou fazer um vídeo Para cada valor facial Na valorização Para 2023 Então serão muitas As informações Se você não quer perder Nenhum dos próximos vídeos Se inscreve no canal E ativa o sininho Tá? Ativa as notificações Para que você receba A notificação Toda vez que eu lançar Um vídeo Aqui no canal E acompanha também O nosso trabalho Lá no Instagram Porque tem muita coisa Que eu só coloco por lá Beleza? Valeu E eu te espero No próximo vídeo E eu te espero